Oi, gente! Meu nome é Caroline e tá começando mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é mais um bate-papo, vou contar pra vocês como foram as vendas dos últimos meses, comparar um mês com outro, falar quais estratégias eu usei, dar várias diquinhas aí pra vocês venderem mais na loja de vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de já curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo, eu sempre vejo todos os comentários, e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Vem comigo! Antes de começar, eu queria só lembrar que eu tenho uma lista de fornecedores, são 18 fornecedores por R$40, mas em breve eu vou atualizar essa lista, ela vai aumentar, vai ter mais fornecedores e o precinho dela vai aumentar um pouquinho. Então, quem quer adquirir a lista ainda pelos R$40, por esse valor antigo, é só me chamar ou no Instagram da loja ou no WhatsApp da loja, eu vou deixar passando aqui na tela. Todas as informações sobre a minha lista estão na descrição do vídeo, tudo bem explicadinho. E quem comprar agora, por esse valor de R$40, eu já consigo mandar os novos fornecedores junto. Então, aproveitem, essa é a tua chance de adquirir a lista por um precinho muito em conta. Quem já comprou a lista sabe que são os melhores fornecedores, com os melhores preços, vale muito a pena, dá pra gente lucrar muito bem em cima dos produtos. Então, quem quiser adquirir, é só me chamar por lá. Quero começar mostrando duas coisas que eu fiz pra loja, personalizado, né? O primeiro é esse daqui, que é um enfeitezinho de chimarrão. Olha só, a coisa mais fofa, não usei ainda. Olha que lindo, com a logo da minha loja, tem uma pedrinha aqui. Aí tu coloca em cima do chimarrão, é que eu sou do Rio Grande do Sul, né? E a gente toma muito chimarrão aqui. Eu tô até com dó de usar ele, mas eu vou usar. E aí, quando eu estiver tomando chimarrão, colocar um enfeitezinho ali, fazer um stories, marcar a loja, postar lá na loja, né? Eu acho muito legal, achei muito fofinho. E a outra coisa, isso aqui, na verdade, foi um presente que eu ganhei de uma parceira minha. Ela é uma parceira da nossa live, ela sempre dá alguma coisa pra gente sortear. Ela faz canecas personalizadas. Já mostrei aqui pra vocês a caneca personalizada que eu fiz com ela, da logo da loja, ficou lindíssima. E aí, como a loja tava fazendo dois anos, né? Aniversário de dois anos, ela, no meio da nossa live lá, ela disse Vou mandar um presente pra grega da minha loja em homenagem a dois anos. E aí ela fez, eu fui lá buscar, olha só. É um recebido aí que a minha loja ganhou. Ela faz esse trabalho muito lindo. É uma alajota, dessas que vai na parede, sabe? E aí ela colocou a logo da minha loja, fez personalizado. Eu achei tão fofo e eu não consegui tirar da embalagem ainda. Vou deixar assim por enquanto, que eu achei muito fofinho. E eu tô deixando ali atrás, junto com um quadrinho, ali no meio das maquiagens. E é bonito até pra fotografar a maquiagem na frente, né? Botar assim na frente, segurando e tirar uma foto. Fica muito lindo. Eu tinha prometido pra vocês que eu sempre ia fazer esses vídeos atualizando, né? Falando sobre as vendas do mês anterior. Só que parece que passou voando os meses. E aí agora eu fui parar pra gravar esse vídeo e eu pensei Ah, eu vou fazer de dois meses, agosto e setembro. Só que aí eu me dei conta que o último vídeo que eu fiz foi de maio e junho. Então o de julho tava faltando. Aí eu disse, ah, vou juntar os três então agora. E o próximo vídeo eu deixo pra outubro e novembro. Ou só outubro, dependendo. Então, vou falar pra vocês como foram as vendas de julho. Julho foi um mês muito bom. Junho continua sendo o melhor mês até agora. Julho foi ali, ó, equilibrado com junho. Bem pouquinho mesmo de diferença. Vendi muito bem. Foram dois meses maravilhosos aqui na loja. E eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Não vou mostrar o valor total, mas vou mostrar de vendas, ó. Olhando assim, não encheu toda a folha. Mas foram valores bem altos. Teve as vendas do mês aqui. Tudo venda assim, 74, 87, 50, 25, 45, 27. Foram todas vendas um pouquinho mais altas. A mais baixinha foi a de 6 reais. E aí, lá no finalzinho do mês, que é a última linha aqui, eu coloquei vendas da live. Porque eu tive live nesse mês de julho. E eu vendi muito bem na live. E aí, então, somando o valorzinho X ali da live, deu um valor total no mês muito bom. Esse mês aqui foi bom demais. E aí, eu tô vendo aqui, então, as saídas do mês de julho. Olha só. Foram isso daqui. Gastos, assim, com papelaria. Coisas que eu precisei comprar na papelaria pra fazer a live. Um pouco de mercadoria também. Gastos da loja. Nada muito alto, assim. E aí, eu não gastei muito. Nesse mês aqui, nem comprei muita mercadoria pra loja. Então, eu não gastei muito de saídas. Não teve muito. Agora, vendo o mês de agosto. Agosto foi assim. Olhando, assim, de quantidade de vendas. Não foi muito diferente de julho. Mas, no valor total, foi gritante, assim, ó. Vendi muito pouco mesmo. Eu acho que nem um terço do que eu vendi em julho, né? No mês anterior. Agosto, eu não fiz live. Vocês sabem que eu vendo muito, muito nas lives. As lives aqui é o meu carro-chefe. Na live, geralmente, eu vendo mais do que eu vendo no mês todo, assim. É um valor X completo que no outro dia tá na minha conta. Então, vale muito a pena. Tô tentando fazer todos os meses. Mas, também, ao mesmo tempo, eu não quero fazer todos os meses pra o pessoal não enjoar, sabe? Ah, eu comprei uma máscara de cílios esse mês. Mês que vem, ela ainda tá novinha. Não preciso comprar outra de novo. E aí, talvez, daqui a dois meses já precise de uma nova. Então, por isso que em agosto eu não fiz live. Pra não ficar muito, sabe? Junho eu já tinha feito. Julho também. Aí, em agosto, eu não fiz live. Foram só as vendas do mês. E aí, foi assim. Vendas bem baixinhas. 27, 15, 15, 15, 12, 13, 22, 12, 5. Todas as vendas bem baixinhas mesmo. E aí, chegou num valor ali bem baixo no final do mês. E outra coisa que também eu consigo pensar, assim, de motivo pra agosto ter sido um mês meio ruim aqui na loja. É porque, não sei se todo mundo que assiste os vídeos aqui sabe, mas eu tenho outra profissão junto, paralelo com a loja. Eu não vivo só do dinheiro da loja. Eu sou cabeleireira profissional. E aí, eu não tenho salão ainda, mas eu atendo as minhas clientes a domicílio, né? Atendo na casa delas ou até aqui em casa quando precisa. E tem meses que, pra mim, bomba, sabe? Eu tenho que fazer muitos cabelos. Todos os dias, quase, eu tenho algum cabelo pra fazer. E aí, automaticamente, eu não consigo dar atenção que a loja precisa, sabe? Desde de manhã, eu postando stories, foto, novidade, comprando novidade. E essas coisas, assim, influenciam diretamente nas vendas. Então, foi um mês que eu vendi pouco, assim. Não vendi o esperado pro mês. Nem cheguei nem perto, mas... Tem uns outros meses que eu vendo super bem e equilibra. De saídas do caixa do mês de agosto, foram isso. E aí, eu tô vendo aqui que foi muito de mercadoria. Mercadoria, mercadoria, adesivos, cards, xícara pra loja, coisas assim. Mas foi mais mercadoria mesmo. E se tu olha o valor que eu gastei em mercadoria nesse mês, e o valor que eu vendi nesse mês, não bate, sabe? Comprei, gastei muito com mercadoria, repondo coisas pra loja, mas não entrou todo esse dinheiro naquele mês. Ou seja, esse dinheiro era do mês de julho, que ficou no caixa da loja, e eu fui gastar lá em agosto pra repor mercadoria, pra vender em setembro. Pra vocês verem como é importante a loja ter o dinheiro dela, né? Vocês conseguirem separar o dinheiro de vocês, o dinheiro da loja. Claro que é importante a gente tirar nosso salário. Todos os meses eu tiro um percentual pra mim, mas não é muito, ainda mais que a loja é pequena, tá recém crescendo. Mas pra vocês verem, né, como é importante a loja ter ali a continha dela, o dinheiro separado. Quando sempre que precisar, vocês vão ali e compram mercadoria, e tá tranquilo, vocês não precisam se descabelar de de onde eu vou tirar dinheiro pra comprar mais mercadoria. Não, a loja tá se pagando, ela sempre, tudo que eu vendo eu tiro já um valor já pra repor mercadoria que saiu. Então vamos agora pra setembro. Setembro aí não faz muito que acabou. Aqui pra loja foi um mês muito bom também. Não foi tão bom quanto junho e julho, mas foi um mês ali que eu fiquei na média do que eu pretendo vender pra loja todos os meses. Se vocês olharem assim, não foi uma quantidade grande de vendas, porque durante o mês mesmo não tive um volume grande de vendas. Mas nesse mês teve live, e aí, claro, na live eu vendi um valor X bem alto. Aí eu só coloquei aqui vendas da live tanto, que aquele valor ali já no outro dia já tinha entrado pra loja. Pra vocês verem como as lives fazem toda a diferença aqui na loja. O pessoal adora sempre vendo bem nas lives, e aí sempre somando nas vendas do mês dá um valor muito bom. Aí aqui de saídas de setembro eu tive bastante saídas, porque eu tive que repor mercadoria que eu vendi na live, né? Agora só tenho essas coisinhas aqui pra vender, bem poucas mesmo. E já tô esperando chegar a mercadoria de dois fornecedores que eu comprei diferentes, tô esperando chegar essa semana, pra eu marcar a nova live, acho que vai ser na outra semana, ainda no mês de outubro. E aí com certeza essa mercadoria que vai chegar eu já vendo ela, e já vendo também os produtos que estão aqui, porque na live sempre vende bastante. Então comparando os três meses, aqui na loja pelo menos o mês de agosto foi um mês ruim, bem ruim. O mês de julho foi um mês muito bom. E o mês de setembro ficou ali na média, não foi um mês muito, que eu vendi muito e nem que eu vendi pouco. Fiquei na média ali do que é o ideal pra vender na loja, sempre pra ela se pagar, e eu conseguir tirar um salário pra mim. Comentem aqui embaixo se vocês têm loja, como foi pra vocês o mês de julho, de agosto, de setembro, agora que acabou. Me digam aqui também se foi bom, se foi ruim, só pra eu ter uma ideia de como tá sendo. E se vocês fazem live também, comenta aqui embaixo, deixa a experiência de vocês pra eu ler depois. Agora eu tô olhando aqui o mês de outubro, claro, recém começou, né, não tenho ainda como dizer pra vocês se foi bom, se foi ruim. Depois eu vou vir aqui falar, mas pelo início aqui, essa semana que se iniciou o mês de outubro, já tive algumas vendas bem, um valorzinho bem bom assim que entrou. Então, esse mês eu vou fazer live, então, consequentemente, vai ser um mês que ou vai se manter na média ali, ou vai ser um mês bem bom, que eu vou vender bastante. Então é isso sobre as vendas, né, sobre os meses aí da loja. Tô aí falando vários vídeos que eu quero colocar um sistema na loja, né. Até uma inscrita aqui do canal me mandou uma dica de um sistema que eu acho que é gratuito, se eu não me engano. E depois eu vou dar uma pesquisadinha lá. Ainda não tive tempo de parar pra ver e baixar o aplicativo, ver como é que é, pra depois eu vim aqui contar pra vocês. E aí eu quero começar a registrar as vendas, o estoque da loja no sistema. É uma coisa aí que em breve eu quero começar a trabalhar nisso pra ter mais organização na loja, né, no financeiro da loja, no estoque, tudo. Agora, mudando de assunto, não sei se vocês repararam, mas a gente bateu mil inscritos aqui no canal. Tô muito feliz. Quero agradecer vocês que assistiram até aqui o vídeo, né, vocês que estão sempre aqui assistindo, curtindo, comentando. Tem pessoas que estão aqui comigo desde o início do canal, tem pessoas que estão chegando agora e que estão sempre aí comentando, me mandando feedback. Tem umas que me chamam até lá no Instagram da loja pra dizer que estão gostando dos vídeos. E eu fico muito feliz. Às vezes eu tô meio pra baixo, assim, sabe aqueles dias ruins que todo mundo tem? E aí eu recebo um comentário de vocês lá e aí o YouTube me notifica, eu olho assim, nossa, na hora já abro um sorriso, já ganho o meu dia, sabe? Só de saber que eu posso ajudar vocês que estão aí do outro lado, que também querem empreender, que estão aí começando nessa jornada aí do empreendedorismo, que estão abrindo essas lojas, começando nesse caminho. E aí eu já fico muito feliz de poder ajudar, nem que seja 1% vocês. Então eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que assiste os vídeos. Vou deixar um videozinho aqui passando, de eu comemorando, gravei agora há pouco com o meu sobrinho, ele me ajudou, eu estourando uns confetes ali, comemorando a troca dos 999 pros mil inscritos. Pra mim é uma conquista muito grande, tô muito feliz. Tava esperando bater esses mil inscritos aí, bem ansiosa. E pras pessoas que têm vontade de ter um canal aqui no YouTube também, eu tô gravando aí pedacinhos assim, da minha trajetória aqui no YouTube, desde o dia que eu comecei. Eu fui mostrando ali, eu ganhando inscritos, ganhando horas, como funciona. E aí eu tô botando tudo numa pasta ali no computador, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando essa evolução, de como eu comecei, quanto tempo eu tenho de canal, quantos inscritos, quantas horas, tudo, as visualizações, contar minha experiência pra vocês. E eu acho que vai ficar um vídeo bem legal pra quem tem vontade aí de começar no YouTube também. E aí depois, mais adiante, daqui uns meses, eu posto esse vídeo pra vocês. Então fica a minha gratidão aqui, meu muito obrigado por cada um de vocês que tá aí do outro lado da telinha, me assistindo. Muito obrigada mesmo de coração, vocês fazem toda a diferença. Agora rumo aos 2 mil, depois 10 mil, depois 100 mil, e o céu é o limite, né? Quem sabe? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, foi mais um bate-papo mesmo, contando aí como foram as vendas nos meses de julho, agosto e setembro aqui na loja, até pra vocês terem uma ideia aí. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre live shop, explicando um pouco mais, tirando algumas dúvidas, que eu vi que alguns de vocês deixaram comentários perguntando sobre a live, como que eu faço sorteios, como que eu envio pra outra cidade, várias perguntas assim, que depois eu vou juntar, e vou vir fazer um vídeo só falando sobre live shop aqui pra vocês. Então o vídeo de hoje foi esse, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo, sempre vejo todos os comentários, e se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê nos próximos vídeos, então, beijo! Tchau.